O secretário estadual de educação de Rondônia, Suami, Vive Cananda, visitou a escola Bernardo Guimarães, na rua Antônio de Paula Nunes, no bairro Princesa Isabel, em Cacual. A ideia do secretário é saber como andam as escolas estaduais no pós-pandemia. A diretora da escola, Terumi Sônia, ficou satisfeita com a presença de Suami. Nós ficamos muito felizes em receber a visita do secretário, enquanto diretor, é a primeira vez que nós recebemos um secretário em nossa escola. No passado eu já fiquei oito anos como diretora, já estou agora nesse momento há uns quatro, cinco anos e pela primeira vez que a gente recebe. E eu penso que assim, é firmar aquele apoio, aquele compromisso que ele tem diante de seus diretores, diante das escolas. Nós estamos muito, sentimos assim, felizes e honrados em ter a presença dele aqui. A diretora Terumi falou também como foi o retorno dos alunos às aulas presenciais. Nós já estamos com os nossos alunos presencialmente, já com todas as turmas, exceto o noturno, a educação de jovens e adultos, que não quiseram retornar porque até o momento eles tinham essa, eles poderiam estar fazendo essa opção. Então, no momento, os nossos alunos de primeiro ao nono ano estão todos, todos assim, que os pais optaram em deixar os filhos aqui, com essa nova portaria. Então, nós queremos, claro, receber o restante dos alunos que estão em casa. Tudo transcorrendo bem? Tudo normal, dentro da normalidade. O secretário Suami falou sobre essas visitas que tem feito em escolas do Estado. São visitas de rotina, nós estamos, após o retorno, passando pelas escolas para observar as condições, considerando os investimentos feitos aqui nessa região, aqui de Cacoal, nós temos mais de 2 milhões e meio, até para inaugurar, e algumas que estão ainda acontecendo, investimentos que estão acontecendo. Então, trata-se de rotina, mas também trata-se de agradecer aos professores, aos gestores, aos servidores, por terem cruzado a pandemia, trabalhando. Enfim, a gente precisa, tem mais a agradecer, porque são verdadeiros heróis os profissionais de educação, passaram esse período todo lutando para manter a educação, a chama da educação funcionando. Nos reinventamos e estamos prosseguindo o trabalho. Agora, no retorno, a partir do dia 9, nós começamos até para encorajar a turma, caminhando junto, estando nas escolas, estando próximo. E agora que já é 100% presencial, agora nós estamos apertando mesmo um pouco a passada. É um momento de acolhimento.